E olha só pessoal, tivemos uma semana super bacana aqui na Associação Comercial onde pessoas físicas puderam trazer as suas ideias e colocar aí no papel para de repente desenvolver um super negócio hoje é o último dia do curso Descomplique é isso mesmo, voltado para você que tem uma ideia quer ganhar dinheiro com ela e o Sebrae traz para você ferramentas para te ajudar no desenvolvimento do seu negócio e eu estou com o Tiago, que é um dos nossos participantes desta semana ele já tem algumas coisas lá, né Tiago? e ele veio adquirir através do nosso curso mais algumas ferramentas que possam auxiliar ele a colocar em prática todas as suas ideias Conta um pouquinho para a gente, Tiago, como que foi participar desta semana? Foi bacana para você? Foi sim, foi muito legal, o curso é muito bom dá bastante ideias novas, é bem legal E deu para você enxergar um pouquinho sobre o seu negócio, sobre o seu estoque? como que você pode gerir a sua empresa a partir de agora? Sim, ajudou bastante agora eu já tenho bastante ideia de como organizar, fazer contagem, por preço, tudo certinho E o Tiago já sabe que o posto do Sebrae aqui funciona aqui na Associação Comercial e nós vamos ajudá-lo agora a montar a empresa dele abrir o MEI e fazer aí toda a parte jurídica para que ele se torne um grande empresário de sucesso E eu estou com o Nogueira, que é o nosso professor da semana veio trazer aí o conhecimento para o pessoal e eu tenho certeza que ele gostou bastante da cidade de Mococa, não é? Sem dúvida, a cidade de Mococa foi bastante acolhedora, né? Quando nós ingressamos um curso desse numa nova cidade é sempre aquela expectativa, né? De como vai ser Aqui foi excelente, o pessoal animado, participativo Nós tivemos um ambiente muito propício para o desenvolvimento Um ambiente que as pessoas compartilharam as suas ideias trouxeram as suas dúvidas e foi bastante enriquecedor Sem dúvida nenhuma, foi mais uma semana marcante E isso é muito importante No momento que a gente sabe que muitos cursos estão sendo realizados online onde não tem, né Nogueira, esse bate-papo, né? Essa troca de experiência E você no começo comentou comigo que era uma das primeiras vezes que você estava saindo de casa, né? É, exatamente, né? No começo da pandemia foi bastante assustador Então eu, pelo menos a minha família, decidimos a respeitar todas as orientações do governo E ficamos praticamente isolados durante seis meses Agora, tomando todos os cuidados Atendendo aos protocolos todos exigidos, né? Nós resolvemos ter essa experiência Adquirir esse conhecimento do convívio com as pessoas Foi fantástico, a gente está tomando todos os cuidados Mas está sendo muito bom E nós também aqui da associação Foi a primeira turma, né? Que nós fizemos presencial Após aí o início da pandemia E reforçando, né? Todo o portfólio de cursos do SEBRAE Está online Se você tiver interesse em fazer algum cursinho Em uma área específica Pode procurar a gente A gente envia o link Tá? E eu tenho certeza que o pessoal gostou bastante Agradecemos aí a sua presença A presença dos demais alunos E nos colocamos à disposição Para esclarecer qualquer dúvida O posto do SEBRAE aqui funciona Na associação comercial De segunda a sexta-feira Das nove às dezessete horas